E olha só, em Birigui, uma fábrica de calçados infantis foi alvo de bandidos hoje de madrugada. Priscila Andrade tá na cidade, tá apurando as informações e ao vivo tem os detalhes. Os criminosos foram presos? Priscila, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Excelente dia pra vocês aí que nos acompanham. Pois a gente apurou as informações até agora. Casa Grande, ninguém foi preso. E a gente apurou mais. Ao contrário da informação que saiu, que seria uma empresa de calçados infantis, não era não. Na verdade, é uma empresa no ramo de panificação, Casa Grande. Inclusive, bastante conhecida aqui em Birigui. As informações foram desencontradas porque foi recente, esse roubo aconteceu às 5h30 da manhã, ninguém foi preso e as investigações continuam, mas a gente vai contar todos os detalhes. Acompanha comigo, Casa Grande. Essa empresa, ela é muito conhecida, ela fica bem localizada. Na verdade, ela fica em uma das vicinais que liga a Buritama, que liga a Birigui a Buritama. Essa empresa, ela é bem localizada, só que ao lado dela fica um terreno baldio. Ela tem como se fosse um paredão de mato alto. Tem até lixo, tem resto de animais ali. E ela é cercada por arame farpado. Só que eu e o cinegrafista Paulo Oliveira, nós fomos lá, contornamos e vimos que tem um acesso muito fácil, que nos coloca bem na lateral dessa empresa. E olha a audácia de três a quatro indivíduos, segundo a polícia militar. Eles arrebentaram com a parede, eles fizeram um buraco e conseguiram entrar. A gente chegou lá e viu, na verdade, os funcionários até colocaram uma toalha para tentar camuflar, esconder aquele buraco. Mas eu vi, é um buraco pequeno, não é tão grande, não. A circunferência dele é menor do que uma lixeira, por exemplo, de 100 litros. Eu não consegui entrar. Mas, segundo a polícia, de três a quatro indivíduos entraram e foram direto para o cofre da empresa. Segundo a empresa repassou para a polícia, em torno de 4 mil reais foram levados desse cofre. É claro, logicamente, pelo tamanho do buraco, como era pequeno, o cofre não passava. Eles entraram, mas não conseguiram sair. E aí que começaram a colocar em prática a segunda parte do plano e esperaram um funcionário chegar. O funcionário, o primeiro que chegou, mal acendeu as luzes, já foi rendido pelos indivíduos e eles levaram o carro particular dele, uma Montana, inclusive com placas de araçatuba. Nesse meio tempo, eles fugiram. O funcionário foi encontrado, porque ele saiu da empresa, ele foi encontrado num posto de gasolina, nervoso, traumatizado. E até os funcionários chamaram a polícia para saber o que tinha acontecido. E aí começava essa primeira parte da apuração da polícia militar. Em contrapartida, lá na rua, lá na Geraldo Pachu, que é uma área rural de Birigui, uma denúncia anônima chegou para a polícia militar e falou, ó, tem um carro aqui, esse carro do funcionário. A polícia encontrou, tanto é que quando nós chegamos em frente à empresa, hoje, a Montana, o carro, já estava lá na frente, todo sujo de areia, Casa Grande. O que nós sabemos até agora é que o cofre foi levado, 4 mil reais foram levados, um funcionário aí traumatizado, ok? Temos de 3 a 4 indivíduos foragidos, tem a imagem de circuito interno da empresa, mas, por enquanto, nem foi divulgado para não atrapalhar as investigações. Casa Grande. Tá certo, Priscila. Continua comigo aqui no telão, me dá as imagens novamente desse buraco que a Priscila falou. Olha só o tamanho. A circunferência não é muito grande não, viu, minha gente? É um buraco realmente estreito e isso pode indicar, inclusive, o biotipo dos bandidos. Ali a estrutura física deles que vai ajudar na identificação por parte da polícia. Priscila Andrade esteve lá, conversou ali, apurou as informações, os detalhes de toda essa história, mas a informação que eu sempre gosto de destacar é o seguinte, eles fizeram um buraco na parede, entraram no estabelecimento, foram direto ao cofre. Ou seja, minha gente, pode voltar para mim, tem informação privilegiada nessa história, viu? Ninguém vai chegar ali e invadir o estabelecimento comercial com tantas informações aí corretas, a localização exata do cofre, inclusive, onde poderiam fazer esse buraco na parede. A polícia sabe alguma coisa, Priscila, em relação a ex-funcionário, ou a pessoas que teriam informações da movimentação dessa empresa, ou por enquanto não disseram nada sobre isso? Muito bem pontuado, Casa Grande. Eu conversei com o capitão da polícia militar e, de forma informal, ele disse que, pelo jeito e por todos os indícios até agora, com certeza se trata de informação privilegiada, porque o esquema foi muito bem planejado. É por isso que toda cautela, antes de divulgar qualquer informação, qualquer imagem, porque, ao passo que todos serão interrogados pelas próximas semanas, porque agora fica a cargo da polícia civil nessas investigações. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas informações ao vivo de Birigui, aqui no nosso SBT Interior.